4ª posição para Jordi Ramiro, que foi o título do ano passado no final. Vamos ver este ano também a prova do Jordi Ramiro. Enquanto o melhor que existe, o que nós temos é Francisco Freitas. De novo, ficou uma grande prova. Ele no ano passado ligou 9 horas do Luís Fernandes. E a prova feminina é essa. Continua a ser melhorada no início do atleta Sueca Salman Mimikotka. Prova vindo a momento em que o Rio de Janeiro é praticamente uma hora na jornada. E foi 55 minutos em vez de ter a 2ª classificada nesta prova dos 115 quilômetros. Bem-vindo, bem-vindo a Machico. Bem-vindo para a finalidade do Rio de Janeiro. A outra atualidade do A-Team, aqui em Machico, que vai receber todos os atletas por a 4ªs de a minha 2018. Os 115 quilômetros, os 85 quilômetros para o Maritão, os 42 quilômetros que começaremos em Maritão, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.